Oi, tudo bom? Olha que chegou, gente. Eu quero mostrar pra vocês o álbum da Joyce. Um ensaio que eu fiz há umas duas semanas atrás, de 15 anos, que eu postei as fotos no Face. Então, eles fizeram um pacote. Pediram um álbum, um foto quadro pra assinatura e esse fotolivro. Um intermediário, não é aquele fotolivro de 400 gramas a folha, de abertura a 180 graus, mas é um fotolivro muito bonito, que tem 26 páginas, ele tem a gramatura de 130 gramas cada página e a capa dura. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Ele, pode ver, ele é bem grande. Aqui a capa contra a capa. Muito bonito. Vocês vão ver por dentro agora. Olha, esse aqui é o fotolivro da Joyce. A capa contra a capa. A capa é dura. Primeira página. Fotos grandes. Ele tem o tamanho de 21 por 28. Cabe em várias fotos, ó. Dá pra compor de várias maneiras. A abertura é 90 graus, né? 180. O de 180, tu abre, tu aproveita todo, o aproveitamento é todo. Todas as duas páginas pra uma foto só. Mas isso é bem bacana. Porque o custo-benefício também... Fica bem legal. Ó. Então, são... Vou mostrar rapidinho, né? Porque tu pode utilizar fotos grandes. Então, pessoal, essa aí é a dica, né? Que eu tô dando hoje desse fotolivro. Então, eu tô disponível pra gente conversar, via inbox ou pelo WhatsApp, né? Pra ficar, viabilizar. Todo mundo pode fazer. Tá bom? Obrigada. Tchau.